Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô trazendo aqui um conteúdo um pouco mais diferente, uma curiosidade, tá? Como tantas, né, no mundo do acordeonista, no mundo do acordeon, né? Sempre tem pessoas me perguntando uma série de coisas, uma série de curiosidades sobre o acordeon, né? Perguntam se, se é rodando aqui pra apertar a alça, se ela é volume, perguntam se ela toca sem mexer no fole, né? Perguntam uma série de coisas. Perguntam pra que que servem os botões. Enfim, mas eu acho que a pergunta mais frequente delas, né, é aquela famosa. Como que é o certo? É sanfona, é acordeon ou é gaita? Né? O que é isso aí? Então eu tô trazendo essa curiosidade aqui porque é algo que vão te perguntar constantemente, tá? Você bota velhinho de cabelo branco aí, com a sanfona no peito e vai chegar alguém e vai perguntar isso pra você, tá bom? Isso é o que que é a sanfona? Qual a diferença da sanfona do acordeon e da gaita? Beleza? Então vamos falar um pouco sobre isso. Então, pra começar, vamos ver um pouquinho sobre a história do acordeon, né? Então os primeiros relatos aí de um instrumento que pode, ou provavelmente deu origem ao acordeon, foi um instrumento criado na China, né? Mais de dois mil anos antes de Cristo. Tem muito tempo, né? É um instrumento chamado Sheng, né? É um instrumento de sopro com palhetas de bambu, olha só a semelhança com acordeon, né? Com palhetas de bambu que vibravam e davam som, né? É um instrumento muito estranho, chamado Sheng chinês. Então, depois de muitos séculos, né? Depois de Cristo, já em 1800, por aí, os europeus desenvolveram um outro instrumento, né? Que também tem mais semelhança com o acordeon, que é um instrumento já com palhetas de metal, né? Com uma caixa, né? E aí, já adicionaram fole e aí, teve mais semelhança com o acordeon. Isso é na Europa, ok? Então, dessa forma, nós sabemos que o Brasil é colonizado por europeus, né? Mais precisamente, por portugueses. Então, esse instrumento provavelmente veio através dos portugueses. E aí, já viu, né? E aí, o negócio ganhou uma proporção muito grande através dos anos, né? Porque a cultura brasileira foi se desenvolvendo, né? E aí, foram criando os ritmos do país, né? O Brasil é um país continental, né? Imenso. Então, cada região do país é como se fosse um país diferente, um país inseparado, né? Então, é o seguinte, na região nordeste, a cultura se desenvolveu, né? A música regional se desenvolveu e, com isso, colocaram o nome de sanfona, né? Então, lá é sanfona, no nordeste do Brasil, lá pra cima, ok? Então, é o seguinte, lá, qualquer acordeon, qualquer instrumento parecido com isso aqui, que tenha fole, que tenha palhetas, né? Seja de botões ou seja de teclas, é chamado de sanfona. Então, quando alguém fala assim, vou trazer um sanfoneiro, né? Vou procurar um sanfoneiro. Independente se é um instrumento como esse de teclas, se é um instrumento diatônico, né? Cheio de botões, se é uma oito baixos, né? Que a gente chama também de gaita ponto, independe. É uma sanfona, é um sanfoneiro, ok? Porém, sanfona é o nome de um outro instrumento, tá? Existe um instrumento muito antigo, que ele é muito parecido com o violino, né? Que ele tem uma rodana que dá contato com as cordas, não tem aquela vareta do violino, né? É uma rodana que você gira aqui, encosta nas cordas e dá som. Enfim, esse instrumento é chamado de sanfona, é muito antigo, né? Mas aqui no Brasil, regionalmente, deram o nome de sanfona para esse instrumento aqui ou qualquer instrumento parecido com esse, tá? Que tenha fólias e tenha palhetas, beleza? Então, é puramente regional a sanfona, tá? E quando a gente fala em sanfona aqui para nós, ou na região sul, arremete já a música nordestina ou a música ali mais do centro-oeste também, o sertanejo, enfim, tudo remete à sanfona, ok? Tá, mas e a gaita, né? Como chamam no sul? Também a mesma coisa, gente, é um nome regional, puro e simplesmente regional, a nomenclatura que se deu naquela região para o mesmo instrumento, tá? Então, quando se diz vou trazer um gaiteiro, vou falar com um gaiteiro, vou chamar um gaiteiro, né? É a mesma coisa, né? Tanto faz se trata desse instrumento de teclas, tanto faz se é aquele diatônico, tanto faz se é a oito baixos de botão, independe, tá? É uma gaita, tudo é chamado de gaita, tá? Porém, tem outro instrumento que recebe esse nome que é a gaita de boca, né? Que tem o mesmo princípio de palhetas também, de metal, enfim. Mas lá no sul, né? Isso aqui chama gaita, ok? Então, se você, se alguém fala assim, vou chamar um gaiteiro, né? Abra a gaita, gaiteiro! Tá remetendo a música do sul, né? Provavelmente não tá falando da música do nordeste, tá falando da música do sul por causa do regionalismo. Então, no sul, isso aqui é uma gaita. Beleza, gente? E o acordeon, né? Que muitos falam também acordeon. Então, o acordeon talvez seria o nome mais apropriado para esse instrumento, assim, a termos mundiais, né? Então, acordeon, nós chamamos de acordeon ou acordeão, também tá certo, né? Que vem do acordeon, que é, que vem do inglês, né? Na língua inglesa se chama acordeon. Então, nós também chamamos aqui de acordeão ou acordeon. Talvez seria o nome mais apropriado para esse instrumento a nível mundial, né? Na Itália, né? Onde nasceram as maiores fábricas de acordeões, né? Esse aqui também é o modelo italiano, né? As marcas mais famosas são italianas. Então, é o seguinte, lá na Itália, isso aqui chama fisarmônica, ok? Fisarmônica é o nome dado para esse mesmo instrumento. Tanto faz se ele tem botões ou teclas. Fisarmônica, ok? Então, simples, né, gente? Simplesmente um emaraiado de nomes para o mesmo instrumento, tá bom? Então, quando você ouve falar fisarmônica, acordeão, acordeon, acordeon, sanfona, gaita, é a mesma coisa. Se trata do mesmo instrumento, da mesma família de instrumentos, tá bom? Talvez a minha região aqui, a região centro-oeste do país, seja a mais democrática em relação a isso, né? Porque aqui, às vezes, a gente chama de acordeon, às vezes chama de sanfona, às vezes chama de gaita, né? Então, aqui, esse instrumento é chamado de vários nomes, né? Já na região sul, basicamente, só gaita. Na região nordeste, basicamente, só sanfona, né? Lá não se fala acordeon e nem gaita. Então, provavelmente, a minha região aqui, o centro-oeste, seja a mais democrática em relação ao nome desse instrumento. Mas não importa. O que importa é que esse instrumento é belíssimo e nós amamos. Então, tá bom, Osmar, mas qual a importância de saber isso, né? Eu quero aprender a tocar, né? Eu vou te dizer, é muito importante você conhecer a história do teu instrumento. Muito importante você conhecer de onde veio, como surgiu, como ele é chamado. Primeiro, porque essa pergunta vai ser constantemente feita a você, tá? Então, você agora já sabe como responder, que é a mesma coisa, tá? São só nomenclaturas regionais, ok? Mais importante ainda, gente, tudo aquilo que a gente ama, que a gente deposita tempo da nossa vida, que a gente deposita valor, a gente precisa conhecer, né? Quanto mais a gente ama, mais a gente precisa conhecer aquilo, tá bom? Então, se a minha história está ligada ao acordeon, com certeza é muito importante que eu conheça a origem desse instrumento, que eu conheça a história dele, de onde veio, né? Como veio e também como é chamado, é muito importante, gente. Então, gente, quanto mais conhecimento nós temos, quanto mais nós conhecermos a história do nosso instrumento, a origem e tudo mais, mais intimidade nós vamos ter com ele e mais autoridade quando nós falamos disso aqui, beleza? Então, é importante que o músico conheça, sim, tudo isso. E pode ter certeza que isso vai ficar de cabelo branco e vão te perguntar isso, tá bom, gente? Então, espero ter ajudado com esse conteúdo, uma curiosidade, né? E se você curtiu isso, por favor, deixa o seu like, se inscreva no canal, confere se você é inscrito, tá? Ativa também o sininho das notificações aí para você não perder nada que toda semana está tendo conteúdos exclusivos sobre o acordeon e sobre o mundo desse instrumento, tá bom, gente? Então, um forte abraço a todos e fiquem na paz. Tchau, tchau. 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 Obrigado.